O que querem seus bandidos? O que estão procurando? Além de lixo? Coiote, é o seu velho, não é? Não é? Antoine? Papai? Antoine, é você? Nós, nós nos enganamos. Vai atirar no seu anjinho? Vai! 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 Ah! 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 Acabou! Vem! Vem! Meu nome é Rico! Meu nome é Rico! Vai, Zap! Vai, 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 vai! Zap! 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 E a grana? Vem, Zap! E a grana? Vamos ver a grana! Eu quero a grana! Ouviram? Eu quero a grana! A grana! Vamos ver a grana, Rico! Vamos ver a grana! Zap! 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 Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu...